Opa! Estamos gravando? Deixa eu ver... Estamos gravando É isso aí, vamo que vamo Estamos em São Caetano do Sul mais uma vez Gravei em São Caetano Acho que Último vídeo que eu fiz de moto foi em São Caetano do Sul Aliás, foi ali na rua de baixo E agora nós estamos aqui de novo Opa, em São Caetano de novo E o cara da polícia tava ali Tomara que ele não venha atrás de mim pra ver minha placa Esses filhos das putas aí Desses Guardinhas de São Caetano Eles são metidos a polícia e eles gostam de multar os outros É Nada contra o trabalho deles, né? Seria uma... Já que vai dar uma de polícia, vai prender ladrão É, velho Atrás de... Fica indo atrás de multar motoboy Tá no corre aí, mano Opa, criancinha Muito cuidado Vamos entrar na próxima direita aqui É, dá uma luzinha pro... Pro... Pro Tucson que tá ali querendo parar ali Não sei qual que é a dele, né tio Estamos indo para Santo André É... Estamos em São Caetano Quebrada do GNS 250 Da ninjinha preta Soltando É... Que... Que faz videozinho, né mano Eu não sou o único motoboy filmador Tem mais, mano É... Eu não sei se vocês conhecem aí, mano Tem vários, né mano O GNS no caso ele não é motoboy, né mano Ele fez um video aí Porque ele trampa com pizzaria, né Acho que ele trabalha na cozinha E... Acho que teve um dia lá Que o bagulho apertou lá Faltou um motoka na pizzaria Aquele trampa E... Os cara mandou ele pra rua, tio Vai fazer entrega Isso acontecia muito comigo Quando eu tinha a minha bolinha Olha que ruim é da hora, mano Eu tinha uma bolinha 7 e 9 Foi minha primeira moto E eu era pizzaiolo nessa época Aí... Só que daí a pizzaria era pequena, né velho De vez em quando faltavam os motokas Eu atendia o telefone Fazia pizz e ia entregar Fazia tudo Quando o patrão não tava, né Eu meio que... Eu era meio que tudo Eu era um tudo da pizzaria Eu era gerente Eu era motoqueiro Eu era pizzaiolo Forneiro Maceiro Tudo Fazia tudo Sempre fui trabalhador, né E aí, mano Você vai pra que lado? Agora que você resolve dar seta Pra avisar pra mim Pra onde que eu vou lá Tá bom, né Enquanto você não dá seta Eu tenho que ficar tentando adivinhar Seu cururu É... Vamo aê É... Quer ver uns outros motoboy Que filma também? É, né mano Tem uns caras aí Tem o Batrofi Motoka Né Não sei se vocês conhecem É... Acha no Youtube Comprar Batrofi Motoka mesmo, né mano Ele é lá de Sorocaba Motoboy também É... Alguns... Alguns vídeos deles são sobre a rotina de... De... Do... 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 Tem quem mais, tem mais Tinha o Alexandre Lira né O Alexandre Lira ele também postava Parte da rotina dele como motoboy E tal né Agora ele está mais no segmento Evangelico vamos dizer assim Alexandre Lira Ideia no corredor, esse é o canal Faz tempo que eu não vejo um videozinho Do Alexandre Lira hein Está na hora de eu fazer uma visita É assim né mano A gente vai visitando aí a medida do possível Aí o canal né dos caras né tio Por isso que de vez em quando a gente demora Para voltar né velho Não fala aí camarada nossa Márcio Motovlog De vez em quando eu apareço no canal do Márcio Motovlog Para assistir um videozinho Dá uma comentada Márcio Motovlog segue bom Está com nós desde o começo aí né tio É Esse não é motoboy Márcio Motovlog eu acho que ele é porteiro Negócio assim É Quem mais Quem mais Tem canal Tem canal que Motoboy que tem canal no Youtube Que eu conheço Motofilmadores UK Motofilmadores UK É um bem interessante hein mano Que ele é um motoboy Não sei se vocês conhecem né meu Uma boa parte de vocês deve conhecer Porque ele já também é Tem bastante Já é um canal aí Já Meio que popular assim né meu Tem mais ou menos a mesma quantidade de inscritos que eu E aí Será que não consegue passar nesse cantinho aqui Acho que eu consigo hein Opa Beleza irmão Consegue né Devagarzinho assim ó Passando hein É Vamos aqui E E ele mostra A rotina dele de motoboy Ele até faz umas entregas De De Tem uns videozinhos dele aí Entregando comida chinesa Né Mas ele faz coleta de sangue Nos hospitais né Em Londres velho Então é interessante pra caramba Pelo fato de ser em Londres E pelo fato dele também ser um cara Que É bastante desenvolto Assim né No seu modo de falar Então ele consegue Se expressar bem É É Isso acaba tornando O vídeo mais interessante né Pessoas que se expressam bem Tornam o vídeo mais interessante Eu acho que sim né Não que eu seja um cara Que me expresse bem né Eu dou várias atropeladas Na minha fala aí Mas eu falo pra caralho Eu não paro de falar né Eu falo o tempo inteiro Então É Acaba Eu acabo prendendo A atenção de vocês Porque Vocês ficam esperando O que eu vou falar Eu acho que é isso né Deve ser também Eu faço cada palhaçada também Oi cara Vamos entrar aqui à direita Sei lá né Sei que vocês estão gostando O que eu faço Pra vocês gostarem Eu não sei É Mais ou menos assim A gente vai fazendo E Deu certo Tipo assim Eu fiz Eu fiz Eu fiz pra mostrar Um monte de gente Tá vendo Pronto Tá legal Vamos aí Vamos aí Tem mais Tem mais Motofilmadores Motoboys também Vamos ver Deixa eu ver Já falei Já falei do motofilmador Mano Johnny Lembrei Mano Johnny Ele é um motoboy Do estado Do espírito santo Ele também tem Um ACB500 Faz uns videozinhos Com ACB500 Faz uns videozinhos De prática de wheeling É Dá uns graus Né tio Da hora É É um carinha também Sangue bom Né velho Também é um cara Que se expressa legal Troca uma ideia Né E é interessante Eu gosto muito De videozinhos Trocando ideia Né velho Eu gosto Acho que é um tipo De É É um tipo De De vídeo É um segmento Interessante Né cara Vamos dizer assim É Desse jeito mesmo Cachorreira Vamos por aqui GPS quer que eu entre aqui Mas eu vou mandar Um gato ali É Vou fazer essa voltinha Aqui Apesar que por aqui Também dá Também sai Mas não é um lugar Vamos por aqui Vai Esqueça a cabeça Não que eu mudei Brusco assim De direção Eu não fechei Ninguém não Tá Se tivesse vindo alguém Eu não entrava Ou pediria desculpa Pelo meu erro Né Opa 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 O Mais ou menos É assim que funciona Né cachorreira Então Tem mais O Eletroboy Motovlog Ele Não deixa de ser Um motovoy Tudo bem que ele Trabalha pra ele Né Ele 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 vende as paradas dele Lá no No site dele E ele mesmo entrega Né Tudo bem que o Eletroboy Ele posta vídeo Toda vez que o cometa Harley passa Ele posta um vídeo Né Mas Mas não deixa de ser Um motovoy Com a bis lá Com a bis Cansada Que torna o vídeo Mais engraçado Com o retrovisor Um diferente do outro Uma carniça Desse jeito que é Estamos na avenida Dom Pedro Segundo É E vamos entregar Aqui ó É aqui que nós Vai quebrar Tio Desse jeito Que é Será que tem mais Motoboys Motovloggers Que eu não tô lembrando Motovlogger cachorro É Esse é motoboy mesmo Na veia né É Motoboy de corpo e alma Né É É o reality show Do motoca Nós é desse jeito Nós 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 apresentamos Com este slogan Certo É o reality show Do motoboy A gente faz os trampos De motoboy Porque nós é motoboy Na porra do bagulho Certo mano Vamos tentar Entregar Será que pode Entrar aqui De capacete Acho que não É melhor Ah não Não tá aqui Tá dentro Da pochete Tá aqui ó É Eu não vou entrar Por uma questão De educação Eu vou tirar O capacete De educação 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 Aí, eu vim fazer igual o Rafa O motofilmador O carro Vai entrar, amigão? Beleza, tá encostado aqui só Eu vim trazer uma amostrinha De sangue, né? Tudo bem que foi só um tubinho, né? E o sangue que eu E esse cliente aqui Ele é um laboratório diagnóstico veterinário, né, cara? Fica aqui em Santo André Aqui, ó É, na rua das caneleiras Caneleira não é aquele negócio De pôr na canela, não, viu? É, quer dizer, é aquilo lá também Mas caneleira, aqui nesse caso Aqui é a árvore de canela, né? É Aquela canela que faz chá, né? Chá de canela, né? Isso mesmo É, vamos aí Vamos Sentir do véu express Só que a gente vai passar de primeiro Num lugar ali Que eu ia perguntar o preço do negócio Então vamos lá, né? Então vamos fazer esse caminhozinho assim, né, cara? Vamos subir aqui Seguindo o fluxo Tomando cuidado E esse cara aí, ó Não entra uma faixa e outra Com esse bração pra fora O GPS mandou entrar à direita Mas agora é contramão Então a gente entra na próxima, né? Na rua das Figueiras Uma das ruas onde tem várias clínicas de De estética E restaurantes Mano velho Aqui é um pedaço chique, né? De Santo André A rua das Figueiras, né, mano? E Tem muita coisa, né? Muita coisa bacana Uns bufês É Que tá tipo nessa parada aí Nessas ideias aí, ó Vários bufês infantis Bufês de casamento Tipo É Uns restaurante chique Tem até uma pizza pan Tem uma pizza pan Aqui em Santo André Aqui, mano Não é? Eu podia pletear uma vaca Pagar, né? Saí da pizza pan da penha Vim trabalhar na pizza pan de Santo André Mais perto de casa É Ia ser uma boa, hein? Será que eu consigo? Uma vaguinha Na pizza pan de Santo André? Vai que cola Pra mim ia ser mais interessante, hein? Qualquer dia eu dou uma raspada Pra perguntar Se não tá precisando Desse jeito que é, cachorreira Vamos voltar aqui Vamos acelerar Vamos acelerar Vamos acelerar E acelerar E acelerar Eu tenho que ir na rua Rio Grande do Norte É ali embaixo Ali Vê uns esquema doido aí Que depois, né? Se der certo Daí eu conto pra vocês Eu não gosto de contar com o ovo No cu da galinha não Mas eu tô preparando Uma par de coisa Pra esse ano aí Esse ano muita coisa vai mudar Ah, cachorro Tô falando Eu falo pra vocês Eu falo pra vocês Que eu quero ficar rico Ainda esse ano Pra ficar rico Tem que aumentar os esforços Tem que buscar novos horizontes Buscar novas possibilidades Tá ligado? E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento Eu estou buscando Se eu vou encontrar É outra história Mas o que eu tô buscando Eu tô Eu tô indo lá buscar agora Vamos ver se vai Vamos ver se vai conjuminar as ideias Tá ligado? Vai que cola A rua de cima Rua Rio Grande do Norte Eu só não lembro o número direitinho, hein? E eu também não lembro E eu também tô meio assim A princípio do que eu vou falar Eu não vou contar pra vocês O que que é Porque existe a possibilidade de não dar certo Se não der certo Não tem nem motivo pra eu estar contando porra nenhuma pra vocês Entendeu? Mas eu acho que era nessa parte aqui Deixa eu ver se era aqui 305, 499, 500 Puta, né, mano Era meio por aqui assim 513 Ou era mais pra baixo Acho que eu vou dar uma parada aqui Eu vou entrar no site deles E vou ver o endereço direitinho É, acho que é isso que eu vou fazer Então é nóis, cachorreira Até o próximo vídeo aí Eu vou parar ali, ó Porque ali pelo menos eu não incomodo Não incomodo tanto, né? Vou parar aqui E vou dar uma E vou dar uma garibada Certo, mano? É nóis, cachorreira Tamo junto aí Obrigado por deixar aquele like Obrigado por se inscrever Até o próximo vídeo É nóis